Vamos então dar início ao Conexão Policial, lembrando a você diversas formas de interagir conosco e uma delas é através do 3536223668, você faz as suas perguntas, encaminha as suas questões aos nossos convidados. No Conexão Policial nós vamos conversar com o agora comandante do Pelotão de Choque, deixou a 262CIA, Tenente Gabriel Filipe. Tenente Gabriel, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama, depois de um longo período de ausência, é bom voltar ao programa, é bom voltar à cidade de Itajubá também, e bom dia a todos os ouvintes. Tenente, houve um remanejamento de posições lá no 56º, você, o Tenente Gabriel, comandava a 262CIA, passa pro Pelotão de Choque, quem que assume a 262CIA agora? Na verdade, eu já era comandante do Pelotão de Choque, dos dois pelotões da Companhia Tático Móvel, quando o Capitão Gama comandava a companhia. O Capitão foi fazer o curso em Belo Horizonte, eu como encargo assumi as duas companhias, a 262 e a 263, e agora o Tenente Mauricielio, que estava na sessão de comunicação organizacional, na administração do batalhão, ele veio pra assumir essas duas companhias. O Tenente Ilson, que estava comandando o setor centro, ele foi pra sessão de comunicação organizacional, e eu que estava no comando das duas companhias, retornei ao comando dos dois pelotões da Companhia Tático Móvel. E pra isso foi pra Pouso Alegre fazer curso? Sim, foi quase um mês de curso, eu e mais cinco militares fomos fazer o curso de Rádio Patrulhamento Tático Móvel, é um curso operacional da Polícia Militar, em grau de dificuldade, é um dos cursos mais difíceis da polícia, que exige, tem um desgaste físico muito grande, e graças a Deus os seis que foram voltaram formados com êxito, então a cidade de Tajubá e as outras cidades do entorno, porque a Companhia Tático Móvel é uma companhia que recobre todas as cidades atendidas pelo batalhão, então todas essas cidades vão receber policiais mais capacitados, melhor capacitados, com preparo técnico melhor para poder atender às demandas, tanto de prevenção quanto de repressão qualificada. Pois é, tenente. Nós estamos aí em Copa do Mundo, conversamos aqui com o sargento Dario, e ele nos informou que haveriam operações especiais, principalmente de lei seca, nessa temporada. E aí, como é que anda Itajubá nesse tempo de Copa do Mundo? Quem esteve na Praça Teodomiro Santiago durante o Jogo do Brasil pôde observar que a blitz estava montada ali nas proximidades da praça. Nós estamos saturando o policiamento, inclusive com o reforço da administração do batalhão num serviço operacional durante os Jogos do Brasil. Então, o ouvinte da rádio que passou pela cidade durante o Jogo do Brasil pôde observar um serviço efetivo da Polícia Militar, principalmente na área central da cidade. Graças a Deus nós não tivemos nenhuma ocorrência negativa durante os Jogos, não só o Jogo do Brasil, mas também os outros Jogos. O destaque negativo que eu trago é em relação ao uso de bebida alcoólica. É a mesma situação do carnaval, né, Otávio? A pessoa faz um consumo excessivo de bebida alcoólica e aí acaba com brigas familiares, com brigas com amigos. E a gente teve alguns registros de brigas em virtude do uso excessivo e moderado de bebida alcoólica. A gente teve também na quinta-feira uma ocorrência de desacato. A pessoa, infelizmente, faz uso de bebida alcoólica e ela tende a ficar mais agressiva. Fica valente, né? Ficar mais valente e acaba desacatando as autoridades que estão ali para garantir a segurança daquelas pessoas. Então, infelizmente, a gente teve essa ocorrência. No mais, algumas situações também que servem de orientação à população. Então, vai para a festa, vai para a praça, vai para os bares, evite levar bombas, evite levar algum tipo de artefato explosivo. Primeiro, que incomoda quem está assistindo o jogo, né? E segundo, que é perigoso. A gente tinha ali na Praça Teodomiro, por exemplo, várias crianças brincando, enquanto os pais assistiam o jogo nos bares, tinha várias crianças que ficavam ali na praça brincando e alguns jovens, alguns adolescentes estavam soltando ali aqueles rojões, comumente, vulgarmente chamados de cabeça de negro, né? Então, como orientação, quer soltar esse tipo de artefato? Solta em um local isolado, né? Se for para um local de grande aglomeração, não leve esse tipo de material que vai ser confiscado pela Polícia Militar como medida de segurança para aquelas pessoas que querem aproveitar o jogo pacificamente. Então, já fica aqui de alerta a quem quer ir para locais de concentração pública levando a famosa cabeça de negro. Vai ser confiscado? Não, que não leve, que vai ser confiscado como medida de segurança no intuito de garantir a segurança daquelas pessoas que querem aproveitar o evento. Também teve um assalto, tenente? A gente teve na sexta-feira, infelizmente, na Major Belo, um assalto a estabelecimento comercial, foi levado cerca de mil reais. Os infratores evadiram um veículo de quatro rodas. E eu não vou passar maiores informações, né? Com vistas a preservar as investigações que vão ser feitas pelo Polícia Civil. As investigações já estão ocorrendo? Sim, sim. Perfeito. E algo mais? Uma última orientação, Otávio. E também são as mesmas orientações do Carnaval. Às vezes, o ouvinte que pegou a entrevista pela metade acha que eu estou falando de Carnaval. Não, pois é, porque nós temos um feriadão aí pela frente. Sim, em relação à bebida alcoólica, for fazer uso de bebida alcoólica, evita, evita não, né? Não assuma a condição de veículo automotor. A gente tem as blitz de trânsito que vão ser feitas e vão ser intensificadas durante o período de feriado, como já é feito. E, em relação ao que eu falei aqui dos rojões, muita gente acha que é inofensivo, mas aqueles bastões de serpentina, evite soltar aquilo nos locais de grande aglomeração em virtude das fiações elétricas. Aquela serpentina metálica em contato com a rede de energia elétrica pode provocar um curto-circuito aí e colocar em risco as pessoas que estão participando do evento. Então, evite também portar esse tipo de material. Segurança especial para esse feriadão? Sim, nós estaremos, como eu disse, com o reforço da administração do batalhão, com todo o nosso efetivo remanejado para trabalhar no Jogo do Brasil, especificamente nos Jogos do Brasil, para garantir a segurança daquelas pessoas que vão assistir o jogo nos bares ou nos locais públicos que são destinados para isso. Então, quem quiser aproveitar os Jogos do Brasil vai se sentir seguro e vai observar em loco a presença da Polícia Militar garantindo a segurança em todos os locais de jogo. Ok. Tenente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bem-vindo de volta à Conexão Policial. Obrigado, Otávio. E é um prazer estar de volta nessa cidade que, falo mais uma vez, me acolheu, né? E eu também acolhi a cidade. Então, é a cidade que eu pretendo ficar aí por um bom tempo e é um prazer estar de volta. Eu senti muita falta. Pouso Alegre é uma cidade muito boa, mas nada comparado a Itajubá. Ok. Obrigado, Tenente, por ter vindo. Conversei aqui com o agora comandante do Pelotão de Choque da Polícia Militar do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Gabriel Felipe. Tchau, 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 tchau Obrigado.